Olá, a paz do Senhor Jesus a todos! Você está no canal da Igreja Cristão Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo! Você pode também nos acompanhar, além do canal do YouTube na Igreja, como também pela TV Rio da Embratel, pelo canal 126 e pela Sky na Nova Parabólica no canal 85. E aí, você tem gostado dos conteúdos que estamos trazendo aqui? Não deixe de compartilhar com outras pessoas este programa. E hoje falaremos sobre o tema lúpulos, que para nos ajudar a compreender este tema, convidei a enfermeira pediatra Priscila Perim para falarmos mais deste assunto. Seja bem-vinda, Priscila, novamente! Obrigada, Bruna! É um prazer estarmos aqui para abordar mais um tema importante para você que nos assiste. Então, para a gente iniciar, gostaria que você explicasse o que é, o que seria o lúpus. O lúpus é uma doença inflamatória, autoimune, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos. Em casos mais graves, se não tratados adequadamente, ele pode levar o paciente a óbito. E quais seriam as causas do lúpus? Olha, não se sabe o certo as causas do lúpus, tendo em vista que o sistema imunológico, ao atacar e destruir os tecidos saudáveis do próprio corpo, é um comportamento anormal do organismo. Os sintomas do lúpus podem surgir de repente ou se desenvolver lentamente. Eles também podem ser moderados, graves, temporários ou permanentes. Aproveitando que você já falou dos sintomas aí, né? E quais seriam esses sintomas? Os sintomas podem variar de acordo com as partes do corpo, né? E são elas alguns sinais. Fadiga, queda de cabelo, febre, dor nas articulações, rastro cutâneo, que é um vermelhidão na face, em forma de borboleta, sobre as bochechas e as pontas do nariz, né? E a luz do sol também pode ser generalizada, causar a generalização desse rastro cutâneo, né? E qual seria o tratamento para o lúpus? O tratamento do lúpus, assim como para outras doenças crônicas, como câncer, diabetes, hipertensão, é mais paliativo. E tem por objetivo de controlar os sintomas, melhorando a qualidade de vida da pessoa. Isso porque, até o momento, o lúpus não tem cura. O tratamento é diferenciado para cada caso, conforme os níveis de intensidade e agressividade da doença. E como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico para o lúpus não é tão simples, porque os sintomas podem variar muito de pessoa para pessoa, e mudam com o passar do tempo, o que muitas vezes confunde com os sinais de outras doenças. Por isso, ainda não há nenhum exame ou teste específico para diagnosticar o lúpus, né? Mas existe, por alguns exames, que através deles pode ser diagnosticado, como por exemplo, o exame físico, exames de anticorpos, né? Hemograma completo, radiografia de tórax, biópsia renal e exame de urina. Muito bom. E quais são as formas de prevenção? Ainda não existem, Bruna, formas conhecidas de se prevenir o lúpus. Não há vacinas também. Mas podemos citar alguns hábitos saudáveis que podemos ter, que é estilo de vida saudável, alimentação saudável, evitar a exposição ao sol, né? E também cuidar da saúde regularmente. Muito bom. E quais são os fatores de risco do lúpus? O lúpus não é uma doença comum e que tem fatores de risco pré-determinados. Uma vez que pode se manifestar em pessoas de qualquer idade, raça e sexo. Um adentro é que ele é mais incidente no sexo feminino, né? E na idade de 15 a 40 anos. Mas o lúpus, ele pode dar em qualquer pessoa. E ele tem cura? A medicina e a ciência ainda não encontraram uma cura para o lúpus, Bruna. No entanto, o tratamento paliativo, quando aplicado de forma adequada, pode controlar e até fazer desaparecer os sintomas da doença. Por isso, com o acompanhamento e tratamento corretos, é possível levar uma vida normal. Eu acho muito importante a gente trazer esse tema aqui, né, Priscila? Porque muitas pessoas possuem o diagnóstico da doença e outras ainda não possuem, não tiveram ali o diagnóstico concreto. Então, isso acaba dificultando, né, atrasando o tratamento. Então, acho muito importante a gente falar sobre isso para compreender melhor, né, para você que está nos assistindo. E o mais importante é sempre, né, se cuidar, procurar um atendimento médico em caso, né, desses sintomas ou de qualquer outro e fazer o tratamento seguindo as recomendações médicas, né? Eu trouxe aqui um texto bíblico, né, hoje, que está lá em Jeremias 7, 17, 14, que vai nos dizer Amados, existem muitas doenças no mundo, né, que às vezes, por um propósito, a gente acaba passando por elas. Mas que nós possamos fazer, como o texto disse, né, um pedido ao Senhor de cura, pois, assim como doenças, né, para os homens não existe cura, Mas nós sabemos que, para Deus, Ele pode todas as coisas, inclusive curar a nossa enfermidade. Já quero te agradecer, Priscila, pelo tempo, pela oportunidade de estarmos aqui e já estar convidada a voltar novamente. Amém, Bruna. Eu que agradeço, né, e que todos assistem, compartilhem também, né, é sempre muito bom poder contribuir para o conhecimento de todos. Amém. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Já te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!